Vem de muito longe, me deixa louca Eu, americano, me faz frutoar Seu cabelo loiro é feliz e se está Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra trás No verão que vem de novo eu quero me encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra trás Minha rainha, minha vida inteira eu quero te casar Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me My baby I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you crazy for me My baby I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York